5 minutos e 55 segundos. Disseram que isso era tempo demais pra uma canção. Mas quem falou isso ignorou a genialidade de uma das maiores bandas de todos os tempos. Com apenas uma música, ela é capaz de te levar da melancolia à euforia num espetáculo fascinante e misterioso que narra uma angustiante história digna de um filme. Eu sou o Guilherme e hoje vou decifrar Bohemian Rhapsody da banda Queen aqui no canal Descifra Hits. Não importa qual seja o seu gênero musical favorito, Bohemian Rhapsody é diferente de tudo que você já ouviu na sua vida. Essa obra-prima desperta um sentimento único e inexplicável em quem a ouve pela primeira vez. E um dos principais motivos pra isso é a sua peculiar estrutura. Como o próprio título revela, Bohemian Rhapsody é uma rapizódia. Ou seja, ela é uma peça musical formada por partes aparentemente independentes, mas que juntas contam uma história surpreendente. E detalhe, não basta você olhar a tradução, pois a letra é uma das mais enigmáticas já criadas. Mas relaxa, que é pra isso que o Descifra Hits existe. Fica bem mais fácil entendermos a letra se visualizarmos Bohemian Rhapsody como uma peça de teatro ou como uma clássica noite de ópera, assim como sugere o próprio título do álbum. Podemos dividir a música em seis atos, onde cada um traz uma progressão instrumental que combina perfeitamente com a história contada na letra, revelando os mais profundos medos e segredos do genial e excêntrico vocalista da banda, Fred Mercury. A primeira parte dessa música funciona como um alicerce de uma construção, começando de uma forma muito suave, trazendo o mínimo de som. Mas mesmo nesse minimalismo, já notamos a riqueza dessa canção. O que no clipe parece ser toda a banda cantando em coro, na verdade é apenas a voz de Fred Mercury, refletindo os questionamentos de um protagonista confuso sobre algo misterioso que está acontecendo com ele. O tom ecoante do coral traz uma sensação típica de um sonho lúcido, como se ele estivesse despertando para uma nova e desconhecida realidade. Essa realidade é inevitável, porém tão assustadora, que ele se sente encurralado e pressionado, como se algo tivesse desmoronado sobre si. Mas no fundo, ele sabe o que precisa fazer, abrir os olhos e encarar a sua nova realidade. Porém, ainda lhe falta coragem para isso, então o sentimento de desamparo e impotência o consome ao lembrar que ele é apenas um ser humano comum, que tem altos e baixos, e que possui uma vida tão frágil e passageira como a de qualquer pessoa. E é justamente por isso que ele reconhece sua insignificância diante da implacável força da natureza. Aqui representada não só pelo vento, mas também pela morte, o que nos leva para o segundo ato. O protagonista que antes estava confuso, confessa para sua mãe que matou um homem, e que agora a guarda pelo seu julgamento. De toda a música, essa é uma das linhas que mais geraram especulações e teorias dos fãs. Apesar de a composição final ter sido um trabalho em conjunto da banda, a letra e, portanto, seu verdadeiro significado veio inteiramente da mente genial de Freddie Mercury. Ele sempre dizia que Bohemian Rhapsody era sobre relacionamentos, e nunca confirmou estar falando dele próprio nesse clássico. Porém, a verdade é que quando descobrimos toda a história dessa música, é impossível não a relacionarmos com os conflitos de um artista muito à frente do seu tempo, e que por isso precisou travar certas batalhas difíceis de serem vencidas. O verso Mama, I Just Killed a Man surgiu no final dos anos 60, quando Fred escreveu a canção que seria chamada de The Cowboy Song, mas que acabou virando essa parte de Bohemian Rhapsody. É justamente esse verso a chave para entendermos o significado de todo o restante da música. E uma das teorias mais aceitas é que o cantor estava se referindo à sua própria sexualidade. Fred Mercury foi criado em uma família tradicional de uma região de influência islâmica da África Oriental, chamada Zanzibar. E embora hoje seja público o fato de Fred ter se relacionado tanto com homens quanto com mulheres, ele sempre tentava se esquivar sobre isso quando questionado em entrevistas e nunca admitiu oficialmente ser bissexual. Então é claro que a sua sexualidade era um peso que ele carregava, ainda mais se lembrarmos que estamos falando de uma época em que assuntos como a comunidade LGBT não eram tão discutidos quanto hoje em dia. Então alguém se assumir como homo ou bissexual era considerado praticamente um crime para boa parte das pessoas. E no caso de Fred, isso poderia acarretar em graves consequências tanto para sua vida pessoal quanto para sua carreira artística. Portanto, a confissão do protagonista à mãe pode refletir uma conversa que a maioria das pessoas LGBT precisam ter com seus pais em algum momento da vida. E para muitas pessoas, abraçar a sua verdadeira identidade significa matar o seu antigo eu. Aliás, essa não é apenas uma teoria de fãs. Muitas pessoas próximas de Fred já demonstraram a mesma percepção. Enquanto o guitarrista Brian May declarou isso de uma forma mais leve, dizendo acreditar que a letra fala dos traumas da vida de Mercury por ser uma pessoa muito complexa, o músico Tim Rice, que trabalhou em algumas canções do Queen, foi mais direto. Há uma mensagem muito clara, é Fred assumindo ser gay. É como se ele tivesse matado o velho Fred, a pessoa hétero que existia antes. Ele destruiu o homem que estava tentando ser, e agora é ele, tentando viver como um novo Fred. A parte da ópera o traz ainda assombrado pelo que fez e pelo que é. Toda vez que eu ouço a música, penso nele tentando se livrar de um Fred e abraçar o outro, mesmo após todos esses anos. Matar o seu antigo eu para Fred não foi somente em relação à sua sexualidade. Ele tinha uma personalidade única e excêntrica. Gostava de usar roupas mais extravagantes em suas apresentações, vivendo como um verdadeiro artista boêmio, o que também explica o título dessa canção. Nascido como Farroque Bussara, ele decidiu mudar seu nome para se adequar melhor à sua realidade e identidade. Ele já usava o apelido de Fred em sua juventude. Porém, o sobrenome Mercury veio de uma música que ele mesmo escreveu, a My Fairy King. E após o protagonista revelar o seu crime para sua mãe, ele começa a se lamentar pelo seu cruel destino que se aproxima. Mesmo dominado pelo medo das consequências de sua atitude, sentindo arrepios na espinha e com dores no corpo, ele se despede pela última vez e resolve deixar tudo para trás, seguindo em frente para encarar a verdade e receber o seu julgamento final. Em outras palavras, ele está prestes a mostrar para o mundo quem ele realmente é, mas isso causa nele um imenso pavor, ao ponto de ele gritar a todos que não quer morrer, ao mesmo tempo que se sente culpado pela sua própria natureza, desejando nunca sequer ter nascido. E é nesse momento que se inicia o terceiro ato, que se resume no icônico solo de guitarra de Brian May. Esse solo traduz a explosão de sentimentos do personagem e representa a passagem de um estado de ser para outro. Além disso, ele marca a transição para uma das partes mais marcantes e enigmáticas da música, a ópera. À primeira vista, essa sessão pode parecer um monte de palavras sem sentido, mas Fred era um grande fã de ópera e sabia muito bem o que estava fazendo. Aqui, a narrativa da história continua, e podemos visualizar esse trecho como a chegada daquilo que o protagonista mais temia, tanto em vida quanto na morte, o seu julgamento. A silhueta de Fred contra a luz do palco representa o surgimento de um novo homem, que agora é chamado pelo povo de Scaramouche. Scaramouche é um personagem da comédia del arte, uma vertente do teatro italiano do século XV. Ele era representado como um palhaço trapaceiro, esperto e também covarde, o que explica o medo de trovões e relâmpagos na linha seguinte, uma analogia ao medo do protagonista pelo seu julgamento. E apesar de fandango ser apenas o nome de uma dança tradicional espanhola, aqui essa palavra traz um sentido bastante sombrio, já que os ingleses usavam a expressão Ramp Fandango para se referir ao movimento feito pelas pernas de alguém que está sendo executado na forca, ou seja, estão basicamente perguntando se o protagonista será enforcado. Logo em seguida, é mencionado o nome de um personagem histórico que também desafiou pensamentos conservadores e foi severamente julgado por isso. Galileu Galilei foi um astrônomo que defendia o fato de que a Terra girava em torno do Sol, e por isso foi ameaçado de morte pela Inquisição no século XVII, tendo que negar suas próprias descobertas para poupar sua vida. Muitos dizem que Fred colocou Galileu na música como uma forma de homenagem ao guitarrista Brian, que é doutor em astrofísica. Além disso, eles também exaltam Figaro, que é uma ópera clássica composta por Mozart. E diante do seu julgamento, o protagonista começa a se menosprezar implorando por piedade. Mas eu sou apenas um pobre garoto, ninguém me ama. A princípio, ele até consegue convencer algumas pessoas a defendê-lo. Ele é apenas um garoto pobre, de uma família pobre. Poupe a sua vida dessa monstruosidade. Ainda suplicando por clemência, ele pergunta se vão deixá-lo ir embora, mas recebe uma dura resposta. Bismillah, não, não vamos deixar você ir. Repetida diversas vezes, enquanto ele e seus apoiadores imploram em vão para deixá-lo ir. Bismillah é um termo árabe que significa, em nome de Allah, expressão comum do islamismo, religião predominante na terra natal de Fred. Ou seja, ao matar o seu antigo eu e reconhecer a sua verdadeira identidade, além da punição humana representada pela forca, ele também teme sofrer uma punição divina. Beelzebú é um dos sete príncipes do inferno, segundo o cristianismo. Ou seja, o protagonista sente que o que ele fez foi considerado tão hediondo que ele será amaldiçoado pela eternidade. E é exatamente nessa hora que ele resolve mudar o jogo. Os sons explosivos da bateria e da guitarra encerram a ópera e combinam perfeitamente com a radical mudança de atitude do protagonista. Então você acha que pode me apedrejar e cuspir no meu olho? Então você acha que pode me amar e me deixar pra morrer? O apedrejamento é um tipo de punição que ocorre ainda hoje em certas religiões que pregam o amor. Mas aqui, ele para de implorar e passa a desafiar com valentia aqueles que estavam o julgando. Não, você não pode fazer isso comigo. Tenho que sair daqui. Tenho que sair daqui agora. Como a Fênix, o protagonista ressurge nesses versos de forma gloriosa. Ele consegue superar as suas angústias e finalmente abraça a sua nova identidade para o mundo. E isso nos leva ao ato final. O protagonista finaliza declamando as mesmas frases do início da música. Mas dessa vez, elas parecem ter um significado diferente. Nada realmente importa. Todo mundo pode ver. De qualquer forma, o vento irá soprar. Se no início essas frases expressavam o medo e a opressão, aqui elas indicam o sentimento de paz e libertação. De alguém que resolveu reconhecer e assumir a sua verdadeira natureza, independente do julgamento intimidador que possa existir. Assim como em qualquer música, toda interpretação é válida. E essa foi apenas uma entre várias possíveis. O fato é que Bohemian Rhapsody não é só uma magnífica obra de arte, mas também uma prova eterna da genialidade da banda Queen e do saudoso e extraordinário Fred Mercury. Se você assistiu até aqui, deve ter gostado bastante do nosso conteúdo. Então, se quiser nos apoiar, é só clicar no botão Seja Membro. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ficar com a gente e até a próxima.